Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do blog Coisa de Fotógrafas, aqui com o Fernando Borges, queridão aqui, boss da Conferência Lampião, e a gente tá aqui na Conferência Lampião, tá rolando ali, a gente veio mais pra cá pra evitar barulho, essas coisas. E, gente, eu trouxe aqui o Fer, eu vou pedir pra ele falar um pouquinho sobre a Conferência Lampião, e sobre os projetos dele, mas o principal que eu queria conversar aqui é sobre o teu tema da palestra, que é Tudo Bem Também, e misturando esse lado do empreendedorismo, a criação de projetos, então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Queria que você desse um resuminho de como que vai ser a tua palestra aqui na Lampião, que vai ser amanhã, mas quando sair o vídeo já vai ter... enfim. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no canal, é muito legal, já é um canal que eu acompanho, eu sempre mando pros meus alunos, e engraçado é que fica um monte de gente aqui olhando, tipo, ah, é ela, é ela, agora é a minha do vídeo. A minha palestra Tudo Bem Também, a minha ideia é misturar empreendedorismo, misturar a minha forma de ver o mundo, é misturar tudo isso e passar pras pessoas que, tipo, as nossas características, a nossa identidade, as nossas diferenças devem ser vistas como diferenças e não como defeitos. E como aplicar isso numa empresa, como tornar uma empresa a cara de quem tá criando, e o Tudo Bem Também, o que eu sei muitas coisas que eu não quero que as pessoas interpretem. Eu não quero que as pessoas interpretem que é pra elas se conformarem no lugar que elas estão, eu não quero que as pessoas interpretem que é pra elas aceitarem coisas em relacionamentos tóxicos que elas não querem estar, eu não quero esse tipo de conformidade. Eu quero propor um tipo de conformidade de autoconhecimento, onde as pessoas se conhecem e sabem que, tipo, Tudo Bem Também, elas serem de um jeito que é muito diferente do convencional, que é muito diferente do que se vê todos os dias como um padrão de uma empresa ou aquelas coisas muito metódicas, e parar de se cobrar demais em coisas que são muito desgastantes. A minha ideia é fazer um apanhado geral disso daí em 50 minutos. Não, tá errado! Mas, assim, de trazer a conformidade no sentido bom, né? De uma coisa que a pessoa se sente meio deslocada por não ser igual aos outros, mas trazer isso como um diferencial pra própria empresa, eu vejo muito isso na Lampião, né? Como que foi pra vocês, assim, olhar, tipo, vamos botar um projeto no mundo, um evento, e não seguir aqueles padrões, assim, de um evento? Como que vocês trouxeram o jeitinho de vocês, que isso, assim, é muito claro? Quem não veio aqui na Lampião ainda, alguma das edições tem que vir pelo menos uma na vida, se possível todas. Mas, assim, como que foi pra vocês de colocar no papel de, tipo, tá, é diferente e vai ficar diferente mesmo? Como que foi pra vocês, assim? Então, na verdade, nada que acontece aqui acaba sendo uma coisa muito diferente do que a gente já vive no ateliê. A nossa ideia era trazer pra um congresso aquilo que a gente já faz com naturalidade, que é tentar... tudo é uma tentativa, né? Porque nem sempre a gente consegue alcançar tudo aquilo. Mas, tipo, tentar ser mais humano, tentar levar um olhar mais artístico e mais diferenciado, inclusive para a fotografia comercial, porque dá pra ter uma fotografia comercial que faça sentido e que a pessoa se veja naquilo dali e trazer essa visão nova. Eu acho que o Lampião é muito isso, da gente conseguir botar dentro de um projeto exatamente o que a gente é. Algumas coisas, pra algumas pessoas, são, tipo, meu Deus, caraca, olha isso que tá acontecendo. Pra gente é, tipo, assim... Pô, é normal. Sexta série, tipo, é todo dia. É uma coisa que a gente já faz. Mas não é nada, tipo, pra gente que seja muito planejado, sabe? Não tem nada que a gente fica... Meu Deus, será que as pessoas vão aceitar isso? Porque, tipo, é só ser, entendeu? E a ideia do projeto, eu acho que dá tão certo por causa disso. Porque é um projeto com identidade. Inclusive, pessoas que não têm a mesma visão, a mesma identidade, acabam se quebrando e vendo, tipo assim, cara, olha lá, eles são diferentes, eles são assim. E consigo aprender com eles. Uma mosca aqui. Uma mosca do nada aqui. Vai. Dentro de uma usina tem dessas coisas. Isso faz parte... Caiu umas coisas aqui, agora não tem mais material. Isso faz parte da nossa pegada, né? Tipo, até sobre isso, Bruna, tem uma mosca aqui. Lá dentro, às vezes, tem um mosquito. Estamos dentro de uma usina. Tipo, a gente precisa entender isso, saca? Sim. E essa é a proposta. Suponhamos, se a gente faz um evento que é mais formal, uma coisa mais... Só de vocês irem pra um outro estilo de ambiente, já ia mudar a característica. Exatamente. E a gente aqui faz parte do que a gente é, entendeu? Então é tudo uma mistura de coisas que são muito interessantes. E como trazer isso pra fotografia? Um fotógrafo que tá começando, cheio de medo dessas características, como que ele pode trazer... A gente virou o point aqui, agora, vocês têm noção. Só que tinha só eu, Fê e o Léo. Ó, agora tá vando. E tem modelos, tá, tá maravilha. Como que um fotógrafo pode trazer essa autenticidade, essa diferença pro próprio trabalho? Como que você acha que ele... Então... Trazer essa personalidade, né? Eu acho que a primeira coisa é ele se conhecer, ele saber o que ele gosta. E daí isso é mais natural quando ele faz algum projeto, ele faz algum trabalho. Tipo, todas as vezes que eu acho que alguém tenta fazer algo que não é aquela pessoa, ou vira mecânico, ou fica muito bosta, sabe? Aquela coisa que fica na cara... Que aquela pessoa tá tentando fazer algo que não é ela. Então, eu acho que o autoconhecimento é a chave, assim, de tudo isso. Sim. Ai, que máximo. E eu tenho mais duas perguntas pra vocês. Pra vocês. Pra várias pessoas. Eu e todos. Não, é porque eu tava falando... É porque eu pensei... O Fê, gente, quem não sabe, ele tem a segunda casa, tem o Ateliê da Luz, tem aqui a conferência, tem o trabalho dele como fotógrafo. Então, assim, é uma pessoa multitarefas. Primeiro, como que você faz pra não enlouquecer com tantos projetos? E como conseguir dar conta desses projetos todos? E ter o tempo pra gerenciar? Não sei como você faz essa questão, mas, assim, aparentemente tá tudo dando certo, né? Sim. Não sei como faz pra não enlouquecer, porque eu enlouqueço. Enlouqueço. Mas eu acho que separar tempos pra eles é a melhor coisa. Por exemplo, X horário, eu tô aqui, eu vou pensar só nisso. Y horário, eu tô aqui, eu vou pensar só naquilo. E por aí vai. Dentro de todas essas coisas que eu gerencio, eu tento colocar ela em caixas, só que pra mim dá muito certo, porque é dentre elas, elas se comunicam. Por exemplo, tem a escola de fotografia, que tem um bar que é na frente. O bar tem uma identidade que tem tudo a ver com o estúdio de fotografia. Então, tipo assim, muitas das vezes tem algum rolê, alguma coisa relacionada a workshop, curso, a galera já sai, já atravessa a rua, isso significa que é um público semelhante. E eu acho que conseguir gerenciar todas essas coisas tem uma coisa que acaba me botando em conflito muitas das vezes. Eu acho que eu nunca tinha falado isso, que é isso. É o seguinte, todas as vezes que você consegue gerenciar um projeto, você vai colocar ali, tipo, o seu ápice de perfeccionismo. Você vai pensar tudo em todos os detalhes, assim como é o Lampiano. Só que o Lampiano acontece uma vez por ano, e a gente trabalha um ano pra poder fazer dois dias. Por exemplo, quando você gerencia dois ou mais projetos, o seu senso crítico precisa estar um pouco mais abaixo. Porque ou você fica inconformado com tudo, ou você vai chegar e vai, tipo, desistir de alguma coisa pra poder preservar a outra. Porque não tá ficando perfeito. Porque não tá ficando perfeito. Eu não sou perfeccionista ao extremo, mas eu gosto de coisas organizadas, eu gosto dessas coisas bem feitas, sabe? Então, eu comecei antes, era diferente. Pra mim, eu ficava louco se alguma coisa saísse do meu plano. E daí eu parei pra ver, cara, não, eu preciso aprender a lidar com improviso, com imprevistos e com essas coisas. Então, assim, eu faço tudo, fica tudo muito legal, só que o desgaste, às vezes, pra poder conseguir fazer todas essas coisas acontecerem, é um pouco reduzido quando eu tenho a mesma linguagem. Talvez se o bar fosse um bar mais... menos alternativo, por exemplo... Você ia ter mais dificuldade pra não conversar com as outras. Eu ia ter mais dificuldade, exatamente. Então, como tudo é a mesma linguagem, tudo é o mesmo público, tudo se comunica, pra mim, é mais interessante. Talvez se eu tivesse, sei lá, uma... Calma aí, tem gente falando aqui nesse negócio aqui. E talvez se eu tivesse, sei lá, uma cafeteria que não tivesse essa pegada mais alternativa. Um público diferente já iria te dar... Eu ia bugar a cabeça, é. E daí é muito mais interessante, porque a forma de se comunicar, a linguagem textual daquilo... Acho que a sua personalidade vai fazer todas as coisas conversarem, né? Exatamente. Ou ser sempre a sua identidade. Isso é muito bom, assim, porque todo mundo consegue ver o teu jeitinho em todas as coisas. Acho que se fosse uma coisa mais diferente, não ia parecer que é tudo teu, né? Você ia tentar fazer uma coisa e talvez não ficasse tão bom, porque você estava tentando trazer uma outra linguagem que não é tua, que não é tão característica. Pode falar. Rapidinho. E eu acho que a chave dessas coisas todas darem certo são as pessoas que fazem parte, assim. Tipo, sem rasgação de seda. Isso é real mesmo. Tipo, todo mundo que está junto está ali de corpo e alma, sabe? E todo mundo está dentro de um projeto por si mesmo, sabe? Tipo, às vezes eu me sinto privilegiado por ser só uma cabeça organizadora, entende? Tipo, eu sei onde as coisas precisam melhorar, eu sou muito bom em logística, eu sou muito bom em coisas práticas, mas, tipo, a galera que está comigo, que é a galera que, tipo, pega e faz e não sei o que, e cria, eu vejo, tipo, assim, sem eles, obviamente, nada aconteceria. Mas todos eles são muito importantes para mim. Tipo, eu estou sensível hoje, então não vou continuar falando sobre isso, senão vou chorar. Já, essa aqui. Mas eles são, assim, peças fundamentais, sabe? Se não só por eles, que eu estou aqui, assim, fazendo todas as coisas, mas estar com eles é o que me satisfaz, assim. Então, se cercar de uma galera que está junto. Que está junto para mim é a cabeça. E às vezes vale a pena, tipo, eu sou daqueles, eu prefiro fazer uma coisa sozinho do que ter alguém que não está na mesma vibe. Entendeu? Eu sou muito desse. Até, tipo, dia de montagem de evento. É melhor ter todo mundo que quer estar ali e ajudar do que ter mil pessoas por obrigação e você vai precisar ficar, vamos, gente, precisa fazer isso. O pessoal não tem um propósito, né? Não tem um objetivo ali, não está curtindo aquela montagem. Ontem eu vim aqui, tipo, todo mundo empenhadíssimo. Mortos, mortos, mortos. Mas fazendo ali como se fosse e estava todo mundo para esse dia de hoje, né? Então isso é muito incrível. E aí, pegando esse gancho de pessoas que te cercam, eu queria falar sobre medo. De como colocar projetos no mundo, como vencer essas pessoas tóxicas que por muitas vezes mais desestimulam do que apoiam, do que te colocam para frente quando você tem uma ideia. Como que você lidou com isso no começo dos projetos? Como que você lida isso na sua cabeça? Eu acho que isso é o meu maior combustível da vida, assim. Tudo que todo mundo sempre me desmotivou, desde família até amigos e todas as outras coisas, foi o meu gás para poder prosseguir, sabe? E tem gente que pega isso, se afunda, e tem gente que pega isso e faz você levantar. Eu tava pegando isso pra me afundar, só que daí vieram meus amigos e viraram a direção pra cima. Tipo, pega isso que isso vai ser o seu gás. Pega isso que você vai conseguir. E eu fui, fui fazendo. A dica que eu me dou pra vencer o medo, na maioria das vezes, é planejar um pouco menos. Planejar um pouco menos. Tipo, vai, faz, e daí você começa a planejar, sabe? Primeiro vence o medo de colocar as coisas no mundo, colocar o seu projeto. E aí depois você vai aperfeiçoando. E eu crio algumas armas de defesa quanto a isso, né? Então, tipo assim, ou eu começo, quando eu tô seguro, pra valer que é aquela coisa que todo mundo vai ficar, caraca, é isso? Ou então eu começo sem divulgar, faço, experimento, aprendo, e daí, tipo, na segunda vez é, puff, tipo, agora vamos lá, entendeu? Agora vamos. Eu acho que tem algumas coisas, sem botar num comparativo, privilégios, sem comparar num comparativo, tipo, pessoas que são desfavorecidas socialmente, por qualquer colocação que esteja. De uma forma geral, se eu pegar uma outra pessoa, sei lá, pegar dois exemplos de duas pessoas que estão na mesma classificação, suponhamos, dois caras, brancos, gordos, tipo, botar características. E daí tem uma pessoa que é muito bem sucedida, sucedida no caso, tipo, de alcançar as metas que ela tinha pra ela. E uma outra pessoa que é muito frustrada, que não alcançou as metas que ele tinha pra ele. você para pra botar num comparativo, tipo, eu não acredito em sorte. Então, por isso que eu afirmo isso pra mim, assim, o que fez um não ir foi só a mente dele, sabe? Foi só os bloqueios que ele mesmo botou pra ele. A gente não pode colocar isso numa questão geral, porque, apesar de eu ter criado a minha empresa com 300 reais, eu sei que tem gente que não tem nem 300 reais pra poder criar uma empresa. então, tá devendo 300 reais, já é mais difícil chegar no não ter o dinheiro. Tá devendo esse dinheiro, então pra começar é mais difícil, né? Então é isso, tipo, tem coisas que fazem a gente ter medo, mas permanecer tendo medo é só uma escolha. Que máximo! Nossa! Fiquei aqui, impactada. Brigadão, brigadão, você é um cara... Assim, falo muito, rasgando de seda mesmo, porque a gente já conversou outras vezes, e você sempre se mostra um cara tão pra frente, tua energia é tão boa, que assim, todo mundo que tá perto percebe isso, e por isso que a Lampião é esse sucesso. E eu falo, assim, da Lampião como o melhor evento de fotografia, porque mesmo que tenham outros eventos maravilhosos também, com muito conteúdo e tal, aqui tem uma vibe diferente, aqui a gente aprende muito mais também sobre vida, sobre pessoa, sobre humanidade, e a cada vez mais vocês trazem essa personalidade, essa diferença, então assim, parabéns mesmo por tudo que você faz na tua fotografia, te desejo muito, muito, muito sucesso. E é maravilhoso que o pessoal possa te conhecer. Onde que eles podem te achar, nas internets da vida? É FBorgesFoto ou Ferborges, Facebook é Ferborges, Instagram é FBorgesFoto. Isso, e os outros eu vou botar aqui embaixo, que é outra coisa, né? E me chama lá, eu adoro conversar com as pessoas, adoro conhecer gente nova. Ah, é muito bom, a galera que tiver com medo de colocar o projeto, já sabe, por favor do Fer. Bora, fica com uma ideia, me manda uma mensagem, eu passo o WhatsApp, a gente troca várias vezes. Perfeito, faz meu jabai pro pessoal se inscrever no canal. Gente, eu sempre quis fazer isso, então tá lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, manda um comentário. Um beijo. É isso, um beijo gente, tchau, tchau.